Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com o Ricardo Mendes. Eu falei que eu nunca esqueci o sobrenome. Ricardo Mendes, que é especialista em criptomoedas. Eu estou bem curioso com esse papo aqui, porque ele falou que manja, eu quero aprender a ganhar uma grana com criptomoedas, que eu sei que tem uma galera ganhando dinheiro. Valeu, Ricardo. Valeu, Daniel. Cara, eu sou muito, muito, muito curioso. Claro que eu já peguei um pouco de como é que é essa parada da criptomoeda, de curioso, mas eu sinto que eu não sei nada ainda. Eu não sou um completo idiota, porque há um tempo atrás, aqui é uma produtora, eu produzo o curso, eu gravei com um cara que ele vive disso. E aí o cara até abriu uma conta para mim na... Quem que é? Cara, ele não é famoso, ele não é tipo um cara que publica isso, é mais a dele, assim, sabe? Ele gravou um curso, nem era de criptomoeda o curso. Ah, tá. Era de outra coisa, de empreendedorismo, nada a ver com o filho dele, um projeto paralelo, mas ele é um cara que já vive há muito tempo só trabalhando com criptomoeda. A receita dele é isso, entendeu? Ele vive disso. Como? Eu não sei. Não tenho ideia. A gente sabe aí que a Bitcoin teve, né, começou valendo nada, hoje quem comprou Bitcoin lá atrás tá rico. Então agora você vai tirar, explicar toda a minha ignorância com criptomoeda e pra quem tá vendo, né? Então, primeiro, tem uma pergunta, se você já investe em Bitcoin ou criptomoeda, alguma coisa? Você já investe? Não, então, esse cara abriu uma... Abriu um... É Binance? É Binance. Binance. Ele abriu na hora e falou, vou te dar 20 moedas da... Ah, não me lembro o nome da moeda. Ele falou, vou te dar de presente. E foi muito engraçado que ele me deu 20 moedas, dava 20 reais, acho. 20 reais, 25 reais. No começo da gravação. A gente gravou o dia inteiro aqui no sábado. No fim do dia, eu tinha 50. É muito louco, né? Uma semana depois tinha 7. Agora eu não sei como tá fazendo, mas eu não invisto em criptomoeda porque eu tenho um cagaço. Como eu não entendo, eu não vou mexer no negócio, não vou arriscar. Eu sei que dá pra brincar com um pouquinho de dinheiro, mas assim, é aquele negócio, tem 20 reais e lá eu nem olho, entendeu? Não chega a me pesar, saca? Mas você já investe em renda variável, então, ou não? Não, já investi, já investi. Já investi. Mas agora não investe mais? Agora não. Ganhei uma grana com a Oi, um tempo atrás. Investi na Oi. Ganhei um dinheiro antes da merda. E de vez em quando, quando eu tô com uma grana reservada, eu aplico, como é que é o nome? CDI, como é que é? Ah, CDI. Aquelas mais conservadoras lá, mas é só pra não ficar com o dinheiro na conta corrente e não fazer merda. Tá, uma coisa fixa, renda fixa. Renda fixa, renda fixa, isso. Cara, então, a primeira coisa que você falou, eu achei interessante, você falou da volatividade do criptomercado. Que o cara te deu uma moeda, você tava com 20 reais e no final do dia você tava com 50. Isso. Então, isso também, tem que pensar nisso em relação ao tamanho das criptos. Que quanto maior uma cripto, geralmente menos volátil ela vai ser. Quanto menor, mais volátil ela vai ser. Tipo, uma cripto que nasceu, sei lá, esse ano, geralmente vai ter pouco dinheiro investido dela. Pra ela subir muito, é mais fácil pra ela subir, sei lá, 10 vezes. Multiplicar 10 vezes o teu dinheiro. Mas, se você investir no Bitcoin, que é o maior, vai ser muito mais difícil isso acontecer, né? Ela oscila bem menos. É. Então, o Bitcoin já é, tipo, uma crítica pra ele é que ele é muito volátil. Ah, é? Só que ele é o menos volátil de todas as criptos ainda. É o mais seguro ali. Daí ele vai mexer menos dessas criptos pequenas que vai dar, às vezes vai dar 20 vezes o teu dinheiro, 10 vezes o teu dinheiro. E tem alguns canais que só vivem disso, de caçar essas, tipo, algumas pessoas vivem disso, de caçar essas criptos pequenas. Que é o minerar. Não, 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 não. De, tipo, procurar essas criptos pequenas, esses projetos que estão ainda nascendo ou estão ainda nos primeiros estágios ali. Comprar, tipo, essas criptos por, sei lá, 0,001 dólar. Comprar as criptos bem baratinhas pra daí esperar um, sei lá, 10 vezes. Aumentar 10 vezes o patrimônio pra daí vender. Entendi. Tem bastante gente que faz isso. Eu, a minha página, não tenho foco nisso, exatamente. Pegar as criptos bem pequenas e tentar ganhar esses ganhos gigantes com elas. Aham. Eu vou mais, eu sou um conservador no criptomercado. Não tanto conservador, mas eu faço coisas mais pela razão, assim. Porque essas criptos pequenas, muitas delas sobem muito e ninguém sabe porquê. Sem nem ter um motivo. É, não é previsto com o mercado financeiro comum, né, com as ações. Você tem uma prevista, porque a empresa existe, sai matéria. Quer dizer, a empresa cripto também, acredito que sim. Eu ainda, se eu entender o tamanho da minha ignorância em relação à criptomoeda. Por exemplo, você consegue acompanhar o que o Itaú tá fazendo. Sim, sim. Se tá fechando agência, se tá abrindo agência, pra onde ele tá apostando, em que empresa ele tá comprando. Fica muito mais visível. A criptomoeda tem a sensação que eu não tenho algo físico pra acompanhar. A não ser que do nada baixou e do nada subiu. Então, isso depende. Depende da criptomoeda. A maioria das criptos, das altcoins, né, tem uma empresa por trás. Uma empresa que criou ela, um time de desenvolvedores, tudo certinho. E geralmente vai ter uma página no Facebook, no Instagram, no Twitter, que posta ali as autorizações, o que tá acontecendo com a moeda, qual que é o plano da empresa. As altcoins têm isso. Só o Bitcoin não tem isso, né, porque ele é descentralizado, não tem uma empresa por trás que comanda ali ele, como as outras criptos. Ela é a única cripto que não tem isso. Que é um dos principais pontos que o Bitcoin difere de todo o resto do criptomercado. Daí as criptos que não são o Bitcoin se chamam de altcoins. Todo o resto que não é o Bitcoin são as altcoins. E nisso, isso é um ponto positivo do Bitcoin, porque daí não tem, digamos, não tem quem o governo meio que correr atrás pra tentar parar essa cripto. Tipo, não tem uma empresa por trás do Bitcoin pro governo falar, tentar proibir de algum jeito essa empresa e parar a cripto. O Bitcoin não tem isso. Já a Ethereum, a Ethereum, que é uma cripto, é a segunda maior criptomoeda. Sim, isso eu sei. É uma cripto que eu acho muito interessante, muito boa, mas ela tem uma empresa por trás. Se algum dia o governo quiser ir contra essa empresa, fica bem difícil a Ethereum fazer alguma coisa contra. Entendi. É rastreável, vamos dizer assim. É monitorável. É, é, mas... É difícil de entender pra caralho. Digamos, mas manipulável pelo governo que tem quem você ir contra ali. A Ethereum tem a empresa Ethereum. Tem o CNPJ, vamos dizer assim. É, daí tem os caras, tipo, tem o principal do Ethereum, que é o Vitalik, é um cara que é o principal desenvolvedor ali. E daí tudo que ele faz também tem ali um impacto na cripto dele, né? Ele é o principal, se ele postar no Twitter, vendi todas as minhas Ethereums. Daí vai tudo cair. E ele é o principal, ele é o idealizador de tudo, se ele fizer isso, já era. Já o Bitcoin não tem isso também, né? Não tem... Não tem ninguém por trás. É, ninguém sabe quem é o criador também. É, exatamente. Surgiu só. É, esse que é o ponto que difere ela de tudo. Como é que pode valer uma Bitcoin, pode valer 300 mil reais? Quanto é que tá hoje? Hoje, cara, em reais eu não sei. Em reais eu não conto porque é complicado. Mas em dólares tá 44 mil dólares, mais ou menos, por ali. E chegou a 60 mil dólares também esses tempos atrás. Cara, então, e não tem ninguém por trás. É um negócio muito louco. É muito louco. Por isso que ninguém botou atrás. Eu lembro que meu pai há muitos anos atrás falou, não, Bitcoin, Bitcoin. Eu comecei a rir dele, eu falei que isso aí é uma roubada. Isso aí é uma fria, porque meu pai era o cara que vivia se enfiando em marketing multinível. E só perdeu dinheiro. Só se arrebentou. Me arrebentou com a vida dele em marketing multinível. Eu achei que era mais um. Cara, e tem bastante empresa assim, meio pirâmide, marketing multinível, que é de criptomoedas. Sim, era provavelmente alguma coisa relacionada. Foi essa correlação que eu criei. E aí eu criei um puta preconceito em cima. E depois eu fui entendendo que não. Isso também é o que mais aparece nos jornais. Não vai aparecer, sei lá, o Bitcoin, não vai aparecer alguma coisa boa dele, um fundamento. Mas assim vai aparecer a pirâmide que roubou não sei quantas pessoas. Exatamente. Vai aparecer isso no jornal só. É, aí a galera fica mais arisca ainda. E eles usam isso porque é mais fácil você ser uma pirâmide envolvida com criptomoedas. Que muita gente não entende o que está por trás, não entende esse conceito. Igual você falou que é uma coisa muito, você acha uma coisa muito difícil, muito complicada. Da empresa, geralmente fala que trabalha com criptomoedas, alguma coisa. Promete algum lucro fixo para a pessoa, sei lá. Tem algumas empresas que, não sei como está agora, né. Mas prometia 30% por mês. 40% de lucro por mês em cima do dinheiro colocado. 10%? Tem várias. Daí isso que elas usam, desse desconhecimento da população sobre Bitcoin e criptomoedas. Para fazer promessas. É, para fazer promessas e aplicar golpes na galera. Eu acho que o Bolsonaro também, ele falou esses tempos sobre Bitcoin, acho. Eu não lembro exatamente, mas ele falou assim. Ah, 99% das pessoas não conhecem isso. E, de fato, a maioria das pessoas não conhecem, não entendem isso. Mas também dá para pensar isso pelo lado positivo. Se você está conhecendo antes uma coisa boa, você tem muito mais chance de, sei lá, se dar bem com aquilo. Mas a informação, ela não é muito difundida, né. É só para quem vai atrás. E aí, eu vou te falar que eu fui em vários canais de YouTube para tentar entender. E aí, a conversa é muito em cima. Existe uma dificuldade da galera ter entendimento. Eu vou fazer as perguntas que eu vejo nesses canais. Por isso que eu achei muito legal você estar aqui. Porque eu tenho um monte de perguntas que eu vi em vários vídeos, mas é muito superficial. Não é que é superficial, de repente não é. Mas para quem não entende nada, você não consegue correlacionar alguma coisa. A Bitcoin tem a questão de não ter ninguém por trás e é um negócio solto louco. Sim. Agora o que eu entendi, conversando um pouco com esse cara que esteve aqui. Ele falou assim, não, tem mais de mil criptos. Eu falei, não sabia. Para mim tinha duas, três, entendeu? E aí, como é que surge uma criptomoeda? Eu vou dizer o que eu acho que é e você acha que a parte daí pode lapidar. Eu acredito que a criptomoeda é uma empresa, uma startup, o que eu entendo com isso. É uma startup, tanto que eu acho que o Flow está querendo fazer a própria cripto, o Flow Podcast. Ah, eu vi alguma coisa assim sobre. É uma empresa, uma empresa que, sei lá, faz qualquer coisa e ele faz a moeda própria e de vez ele jogar no mercado, virar SA e jogar no capital aberto, ela faz a própria Bitcoin para trazer investimento para a empresa. E quem compra é um investidor como se fosse o mercado de capital aberto. É isso? Então, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Tem algumas empresas assim que, tipo, já existe a empresa, daí elas criam cripto depois. Geralmente tem alguma utilidade dentro da empresa. Tipo a Binance. A Binance é a maior exchange de criptomoedas. É a mais segura do mundo, a maior. E há um tempo atrás eles criaram a criptos deles, que é a BNB. Que é uma cripto que você pode usar na corretora, você tem desconto em taxas, não sei o quê. Daí com o tempo esse projeto foi evoluindo. Mas não é uma coisa, como posso falar, não é uma coisa que seja extremamente ligado à empresa. Geralmente as criptos, as empresas são criadas pelas criptomoedas. Tipo, você cria uma empresa para criar uma cripto. Mas essa empresa, então, ela só é uma empresa de uma moeda. Sim, sim. Não é uma empresa comum. Geralmente sim. Entendi. Geralmente sim. Daí também, com essas criptos pequenas, esses projetos que estão crescendo, tem muito, como posso falar... Então eu posso criar uma empresa de cripto? Do nada? Pode. Você pode criar, você pode... Só que para criar, você tem que já contratar, sei lá, um time de programadores, alguma coisa assim, para criar certinho o projeto. Daí, só que é uma coisa bem... E como é que ela cria valor? É uma coisa bem complicada, porque... É muito louco isso, cara. Primeiro, o projeto tem que fazer sentido. Tem que ter alguma usabilidade, tem que fazer sentido para que pessoas invistam nele. Só que a... Dá um exemplo, por exemplo. Tipo, a Ethereum. É. A Ethereum é uma cripto que tem a sua própria blockchain. Vai complicar. Da FTP, isso aí eu já tentei entender, é dificinho. Então, esse aí acho que é melhor deixar para outra hora. Mas a Ethereum é uma cripto que tem a sua própria blockchain. E na blockchain da Ethereum também tem várias criptomoedas que são criadas na blockchain delas. Tipo, um exemplo dessas são a USDT, que é uma criptomoeda que é lastreada em dólar. Ela sempre vai estar acompanhando o preço do dólar. Em vez de você investir em dólar, você pode investir nessa USDT. Que também é um exemplo de uma criptomoeda que faz sentido. Em vez de você precisar comprar o dólar, você só entra na Binance, coloca os seus reais ali, deposita os seus reais e compra a USDT. Você vai ter exposição ao dólar. É uma empresa que tem suas reservas, suas reservas ali em dólar. E por isso, essa moeda vai estar sempre acompanhando o preço do dólar. Entendi. Então, e daí tem essa parte do projeto. Tem que ser um projeto que faz sentido. Entendi. Você cria um projeto, você cria uma mecânica. O projeto é baseado em uma mecânica financeira. Sim. E aí, por exemplo, essa aí foi para o dólar. Outra vai para o FTP. Você cria uma mecânica para fazer sentido a tua moeda ter correncia. Sim. E daí, isso vai estar escrito... Eles chamam de white paper da moeda. Que vai ser o... O que é a moeda vai estar escrito no white paper dela. Os planos para o futuro dos desenvolvedores vai estar tudo no white paper dela. Daí, tem projetos em projetos. Tem projetos que não fazem muito sentido, mas às vezes sobem muito. E tem projetos, às vezes, que fazem mais sentido, mas às vezes fica mais estagnado. Também, isso vai ter muita influência também sobre as criptos. Também sobre empresas normais. O marketing. O marketing... Eu acho que eu ia imaginar que... Uma empresa tem que ter bastante marketing para se dar bem. Saber se vender. Aham. A cripto da mesma forma. Por isso que é complicado criar. Primeiro que você tem que ter um time de programadores, projeto fazer sentido. Outra coisa que você tem que divulgar para as pessoas entenderem sobre a sua cripto e comprarem. É outra coisa. Tem que ter marketing ainda. Às vezes, uma cripto ruim, projeto ruim, que não vale de nada, com bom marketing, pode subir um monte. Pode subir muito. Enquanto uma cripto com projeto melhor, que faz mais sentido, pode ficar mais estagnada porque o marketing não está tão presente tão fortemente. Se você pensar também, não sei se você conhece a Dogecoin. Eu ia te perguntar dela agora. Ficou famosa porque o Elon Musk falava dela. É simplesmente isso. É sim, é. A Dogecoin não tem mais nada. Não tem, tipo, base nenhuma. O principal, o principal fundamento da Dogecoin, que eu vi um cara falando sobre isso no YouTube, e para mim não faz nenhum sentido, ela falou que vai rodar a Dogecoin por não sei quantos anos, porque ela tem uma inflação controlada. Que, assim, por ano, pode ser criado, sei lá, digamos, um milhão de Dogecoins. Eu não sei o valor exatamente, mas digamos que é isso. Por ano, pode ser criado isso. Só que isso também não faz sentido, porque a cada ano, tipo, se ela viver por 50 anos, vai ter muito, muito mais Dogecoin. E daí não faz sentido. E aí, por que uma pessoa investir em Dogecoin, existe o Bitcoin, que já tem ali um fornecimento limitado de 21 milhões de unidades. Não faz sentido a pessoa investir em Dogecoin, fundamentalmente, se tem o Bitcoin. Dogecoin, mas por que o Elon Musk está por trás, está postando tweet ali sobre, ela subiu tudo isso. Entendi. Não é o marketing, é o... Cara, que doideira isso aí. E também, o que ajuda essas criptos subirem também, é vários traders que estão por trás, assim, que muitos deles nem ligam para o projeto, nem ligam se vale a pena investir naquilo, mas o gráfico ali está apontando, dá algum sinal que provavelmente vai existir uma alta, e os caras compram. E os caras compram, aproveitam essa subida, largam, compram, largam... Tipo, informação privilegiada. Não, é que o gráfico, tipo, o gráfico mesmo, todo mundo pode ver. Ah, entendi. Daí a pessoa decide, que daí já é outro ramo, que é a análise técnica. Eu também falo sobre isso na página, que é a análise de gráfico, onde você olha o gráfico de uma cripto e vê se aquilo provavelmente vai subir ou provavelmente vai cair. Nada é garantido. Se fosse garantido alguma coisa, todo mundo ia usar isso, daí essa moeda, essa coisa, já estaria precificada muito antes. Porque se aquilo dá 100%, dá 100% das vezes certo, muita gente ia usar isso faz muito tempo, daí isso já estaria no preço certo. Entendi. Porque o mercado não é o mercado que manda no preço. Exatamente, vai aumentando a oferta, a procura e tudo mais, aí a coisa vai valorizando. É isso, basicamente. É igual o mercado financeiro no fim das contas. A oscilação... A oscilação, sim, o gráfico, sim. Ah, então, tá, tá começando a fazer um pouco mais de sentido, né? Tá difícil ainda, mas tá fazendo um pouco mais de sentido. E você, bom, o que eu te falei aqui antes da gente começar, você parece um cara novo. Tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. 20 anos? 20 anos. Caralho, ele é novo mesmo, é tempo da idade. É aniversário do Fernando hoje. Fez 20 anos hoje. É. Ele falou pra mim, Daniel, eu acho que eu vou tirar a virgindade esse ano. Cara, e aí, você começou, onde você aprendeu isso? Como você aprendeu isso? Então, eu... Você é muito novinho. Vou contar. Quando eu aprendi, eu não aprendi de faz tanto tempo. Comecei em 2019. Porque até um ano atrás eu jogava videogame, né? Impossível. Eu comecei em 2019, eu fazia inglês com um cara. E esse cara já investia, já tinha pegado alta de Bitcoin de 2017. Ele já tinha pego isso. E também, pelo que eu vi ali dele, ele era um day trader também. Além de ser professor de inglês, né? Daí eu e minha irmã, a gente fazia aula de inglês com esse cara. Daí, chegou um tempo ali que essa aula de inglês era mais conversação também. A gente mais conversava, tinha um assunto aí, a gente falava sobre. Daí, uma vez, chegou esse assunto sobre Bitcoin. Daí, essa primeira, minha, o primeiro, o primeiro jeito... Contato. O primeiro contato com o Bitcoin, que foi por esse cara, eu entendi isso. Ele falava isso. Que era uma coisa que podia subir muito, do nada. E ele falou outra coisa que eu lembro. Que era o Bitcoin. Ele falou com relação à exclusão, à eliminação do middleman. Que a gente pode falar como os bancos. Que são os caras, são as empresas, as instituições que fazem... Que ligam duas partes, assim. Para eu fazer um pagamento, para eu fazer um pagamento para você. Eu posso ir no meu banco e mandar esse dinheiro para você. Agora, com as criptos, né? Não necessariamente eu preciso fazer isso. Eu posso te mandar em Bitcoin. Não vai passar por nenhum banco. Eu vou... Isso é um meio de excluir da jogada os bancos, algumas instituições. Que também ganham lucros com isso. Daí, esses foram os primeiros dois fundamentos que eu vi. O primeiro não era um fundamento, né? Era só que ia subir do nada. Daí, por isso ele estava falando mais sobre... E ele incentivou... Ele era bem carismático. Ele incentivou eu e minha irmã a comprar Bitcoin. Naquela época. 2019. Na minha cabeça, eu acho que foi 2018. Mas um dia eu olhei lá no mercado Bitcoin, que eu usava antes. Eu olhei e estava certinho em 2019, não sei o quê. E a partir daí, eu fui me interessando mais sobre esse assunto. E pesquisando mais sobre. Aprendendo análise técnica também, que é análise de gráficos. E com o tempo, isso foi evoluindo. Eu vi que era uma coisa muito interessante. Que tinha muito potencial. Daí, eu resolvi criar minha página. Não sei quando. Foi alguma ali. Acho que foi 2020, o início ali. Eu resolvi criar a página. O que é a página? É uma página no Face? Um site? É uma página no Face? É um site ou o quê? É a minha página, a página no Instagram. O nome é Crypto Boy. Onde eu falo... Basicamente, eu ensino você o melhor jeito para investir em criptomoedas. Com foco no longo prazo. E, digamos, eu sou contra o day trade. Eu sou contra fazer day trade. Todo especialista não curte muito. É, que é uma coisa que não faz tão sentido. E day trade, em criptomoedas, é uma coisa complicada. Que é mais volátil, a maioria vai perder. E hoje, você só faz isso? Você só investe e dá as suas dicas ali nas páginas? Atualmente, sim. Atualmente, eu estou com uma empresa e só esses são os meus dois rendimentos. Com a empresa... Que empresa o quê? Que é a página. A página é a empresa. A empresa. Na página também tem o e-book, né? Que é a fonte de renda. E também tem o grupo VIP, que é um grupo onde eu faço análise de áreas ali. Eu não apoio mais. Tipo uma mentoria, um acompanhamento. Acompanho a galera. Daí o grupo VIP é um pagamento mensal. E-book é e-book, assim. A pessoa compra e tem para o resto da vida. Entendi. Daí, essa que é os dois rendimentos da empresa, né? Aham. Mais o que você investe... É, e mais o que eu invisto. Tá, vou fazer uma pergunta. Não precisa falar valores, mas eu preciso saber. Se não tivesse a linha educacional do teu negócio, você viveria bem hoje? Você teria uma receita com criptomoeda? Cara, então, eu acho meio complicado eu responder isso. Por quê? Porque... Então, não dá para viver. Não, não dá para viver, mas é uma coisa complicada. Que o meu foco no Bitcoin, nas criptos, não é eu ganhar um dinheirinho aqui. Tipo, eu estou hoje com certa quantia, no final do mês eu consigo 5 mil a mais. Não é retirar isso e fazer alguma coisa. Mas sim ir acumulando. Ir acumulando mais criptos, mais dólares em criptos também. E com isso fazer um dinheiro para o longo prazo de verdade. Não ter essa receita, assim, que eu acho que vai muito mais na linha do day trade. Assim, você pensa, ah, tenho essa meta para bater por dia. Eu quero fazer isso por mês. Eu vou fazer isso e tiro o dinheiro. Eu faço isso e tiro o dinheiro. Que essa é mais lógica do day trade, assim, né? Tá, mas tudo bem. Se é lógico do day trade, o próprio nome diz. Que é todo dia você faz, compra e vende e tem lucro diário. Sim, sim. Mas com cripto também, se você quiser ter um lucro mensal, dá para... É isso que eu quero entender. Porque, se eu souber, por exemplo, quem entra no teu grupo VIPs e se tiver esse objetivo, você vai orientar ele, por exemplo. Aham. Então, só que tem um detalhe, né? Que na minha página eu incentivo investimentos no médio, longo prazo. Então, se o mercado estiver caindo... Vai apavorar. Vai ser... O cara me falou. Então, vai ser um mês que, provavelmente, você não vai ter lucro, né? Aham. Porque... Ou até prejuízo. É, é. Provavelmente vai ter prejuízo, né? E daí, por isso que esse negócio de ficar preso, assim, no rendimento mensal, assim, quanto eu posso fazer no mês... Na cripto não é o caminho. É, eu acho... Na minha opinião, não é o caminho. Tá. O caminho, na minha opinião, é investir no médio, longo prazo, que você vai conseguir ali ter uma renda bem, bem legal. Tá. Eu vou me dar um exemplo. Eu quero começar hoje na criptomoeda. E daqui... Eu sei que você não vai dar a resposta certa, mas você vai me dar uma... Porque deve ser as perguntas que você recebe no teu grupo VIP. Quero começar hoje a investir na criptomoeda pra daqui... A longo prazo, pra pensar no total... Aposentadoria. Daqui cinco anos... Cinco anos? Cinco anos eu tá tranquilo. Você direciona o caminho. Sim. Qual comprar... Quanto começar... Por exemplo, no mercado financeiro, você tem que fazer aporte, né? De repente do... Tem isso. Como é que é? Então, pra você começar, a maioria das corretoras vai pedir, acho que o mínimo deve ser 50 reais. Pra você fazer o primeiro depósito ali. Ah, não. Mas isso aí não vai aposentar ninguém. É, isso aí não. E a primeira compra... Eu tô te falando quanto que o cara vai começar a sério. O objetivo de cinco anos. Cara, depende da pessoa também, né? Depende da renda da pessoa, de quanto... De quanto a carteira da pessoa, né? Tipo, sei lá... É, tá. E também é o objetivo, né? Depende. Tem gente que se aposenta 50 mil, tá bom. Outros não. Tem que ter um milhão aposentado. E depende da pessoa também. Porque 1% da carteira da pessoa pode ser... Depende da pessoa, pode ser 10 mil. E da outra pessoa, 100% pode ser 2 mil reais. Entendi. Tem essa... Então, o legal é comprar várias criptos, não só uma. Não apostar em uma só. Então, depende também essa correlação é diversificação. Até o Warren Buffett já falou uma vez que, pra ele, a diversificação é meio a proteção dos burros. Aham. Tipo, você diversifica, porque... pra fazer menos merda. A diversificação eu não sou totalmente contra. Só que eu sou a favor de uma diversificação que faz sentido. Porque, às vezes, a pessoa entra no criptomercado, compra ali... Eu comprei 10 criptos. Pronto. Diversifiquei. É isso. Mas não é isso. Primeiro, como eu também faço análises gráficas, pra mim, só faz sentido investir numa altcoin, uma cripto que não é o Bitcoin, se ela tiver... Se você olhar o gráfico dela, e ela tiver autista contra o Bitcoin, tipo, se ela... Que ela provavelmente vai performar melhor que o Bitcoin, vai trazer um rendimento maior que o Bitcoin. E muita... E acho que 99 das pessoas que investem em criptomelas não se atentam a isso. Porque não faz sentido... Não faz sentido investir em Dogecoin, Ethereum, qualquer altcoin, se ela tá performando pior que o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin é a maior criptomoeda. É a mais segura. É a que existe há... Uns 15 anos. É a que existe há mais tempo. Não faz sentido você se expor a mais risco, que seria investir em outra criptomoeda, pra um rendimento menor que o Bitcoin. Entendi. E muita gente faz isso. Muita gente mesmo, a maioria, faz isso. E também, pra você fazer um investimento que faz sentido, você tem que ver os projetos de cada cripto. Daí é uma questão mais relativa. Você não compra pela oscilação também, né? Você compra também pelo projeto. Sim. Então, vamos supor, é possível começar? Vou fazer a pergunta se é possível. Claro que você não pode me jurar a certeza que isso rolaria. Óbvio, pela volatilidade. Quero começar hoje com mil reais e daqui cinco anos ter cem mil. É possível? Mil reais tem cem mil e cinco anos? Isso seria... Não, começar a investir com mil reais. Mil reais. Não estou dizendo que esses mil reais vão virar cem mil. Ah, tá, tá, tá. É a parte inicial. Vamos supor que eu ponha mil reais a cada três meses. É isso. Eu começo com mil reais. Você acredita que em cinco anos eu posso ter cem mil reais? Vamos supor. Aí você vai falar pra mim, qual é o teu complemento? Consegue, Daniel. Mas você vai ter que colocar... Você vai ter que... Pra garantir os cem mil reais, ao longo dos cinco anos, você tem que investir mais ou menos trinta. É pra ter certeza. É isso que eu queria entender. Ah, sim, sim, sim. Ah, se você começar com mil reais e for investindo ter um investimento mensal. Isso. Então, primeiro o que você está falando ali... Primeiro, começar com mil reais e ganhar cem mil, eu pensei... Nossa, já é meio demais. Não, não, é louco. Só que investindo, assim, ao longo do tempo, na minha opinião... Porque eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, acredito nele a longo prazo. Eu acredito, sim, que é uma boa, sim, que você consegue conseguir cem mil. E deixa eu pensar aqui, uma quantidade pra ter mais certeza que esse cem mil seria possível, se você investir ali, assim, ao longo do tempo, talvez uns quarenta mil ali pra ter mais certeza, até menos, até menos. Que há cinco anos é um prazo grande. Em cinco anos, a previsão pro Bitcoin, a minha previsão, é que o Bitcoin se suba bastante. Então, se você investir ali uns trinta mil, eu acho que já é possível aí conseguir mais ou menos uns cem mil. Pô, é bom, é bom. Só que é complicado também. Não, eu sei que você não está garantindo. É pra ter uma ideia, pra ter uma noção, que é possível, mas tem um risco pra caralho. Porque o Bitcoin, pela essa oscilação das pequenininhas, dá a entender... Eu peguei e mostrei pro meu filho lá na Binance. Ele falou, pai, isso é uma aposta, isso é a mesma coisa que entrar num cassino e meter no Blackjack lá, ficha e, meu, pode dobrar o teu investimento numa carta ou pode perder tudo também numa carta. É roleta. Aí eu falei, é... E tem cripto assim mesmo, tem cripto que é cassino total. E também pensando nisso com relação ao day trade e alavancagem também, não sei se você sabe o conceito de alavancagem. É alavancagem de capital. Algumas exchanges, corretoras de criptomoedas, deixam até você se alavancar 100 vezes, 50 vezes. O que é isso? Se você se alavanca 50 vezes e o Bitcoin subir 1%, se você se alavanca 50 vezes em Bitcoin, você tem um ganho já de 50% sobre o seu valor investido. Caramba! É multiplicado por 50. Se o Bitcoin sobe 2%, você tem um ganho de 100% sobre o valor investido. Só que isso aumenta muito mais os lucros, só que também tem um lado ruim disso, né? Aham. Que se o Bitcoin caiu 1%, você já perde metade do teu dinheiro. Entendi. Imagine, você investiu 10 mil em Bitcoin com alavancagem de 50 vezes, cai 1%, cai 1% ou sobe todo dia. 1% é o mínimo que o Bitcoin vai fazer no dia. Você perde metade, imagina. Você perdeu 5 mil do nada, assim. Aham. Nossa. Daí também essa parte ruim, essa parte que eu acho ruim, que é a alavancagem. Que dá mais volatividade para o mercado em geral. Quanto mais pessoas se alavancando, mais volatividade vai ter no mercado. Maiores vão ser as subidas de preço. E maiores também vão ser as quedas. Porque quando acontecem as quedas, em alavancagem tem um conceito que geralmente vai ter um valor onde você vai perder tudo. Você vai ser, eles falam que é liquidado. Você vai ser liquidado, você perde tudo. E quando o Bitcoin tem uma queda, começa a cair, vai liquidando bastante gente. E quando essas pessoas são liquidadas, tem um efeito no mercado que faz ele cair mais ainda. E quanto mais ele cai, mais pessoas são liquidadas. E para ele voltar, voltar a subir, parar essa queda, tem que entrar vários compradores ali, várias pessoas com mão grande, para tentar segurar essa queda. Ah, entendi. Daí essa volatividade que a alavancagem aumenta muito mais ainda. E daí, a alavancagem acima, para mim acima de 10% é cassino. Acima de, e muita gente faz muito mais que isso. Tanto que acho que ontem, tinha um cara que entrou no meu grupo do Telegram, e ele estava postando os prints dele de ganho. Ele postou lá 100%, não sei o que, e eu estava vendo ali aquela alavancagem de 50% do cara. Eu falei, cara, aqui você não posta isso, cara. Porque a pessoa vai ver, vai ver aquele ganho em 100%, e a pessoa, ah, eu posso fazer isso, então, né? Eu posso ganhar muito fazendo isso. Vai, dá ruim, bicho. Da maioria, vai fazer isso e vai perder dinheiro. É isso. É certo que vai perder. É. Até se ganhar uma vez, outra pode ganhar. Mas 99% das pessoas perdem dinheiro com isso. Nossa, é, é um em um milhão, né? É um em um milhão. É que nem alguns empresários que dão sorte rápido e depois jogam, vai na palestra, vai na internet e dizem, é fácil pra caramba. Eu ganhei, você também pode. Não é bem assim. É. Eu sei que não é bem assim. Agora, deixa eu pegar um pouco mais, conhecer um pouco mais você. 20 aninhos, novinho, deve estar fazendo alguma faculdade. Então, eu fazia engenharia eletrônica na UTF-PR, até dia 15 de março ali, foi quando eu tranquei, pra focar na página, na empresa e focar de verdade em criptomoeda. Já ficou rico, já dá pra saber que tá com dinheiro no bolso. É, dinheiro no bolso. Então, isso ajudou também bastante. Entendi. E 20 aninhos da faculdade. É, da faculdade de engenharia eletrônica, sim. Ah. Só que eu pretendo, ano que vem, começar a economia, pra daí ter mais uma autoridade no assunto. Porque eu também quero pegar o certificado, que é CNPIT. Eu já sei, meu filho tá começando a faculdade de economia agora, há duas semanas. Ele quer certificado também? É, tudo certificado, mexendo no mercado de investimento. Eu quero certificado. Ele falou esse CNPI, CNV, ele falou pra mim, ele tá todo empolgado, que quer... Ele quer ser o cara do dinheiro. Ao mesmo tempo, eu falo aqui pros caras, aí veio o humorista, eu falo, meu filho quer ser o humorista. Eu tenho que tudo ver, achar que meu filho é o maior aventureiro do planeta. Então, ele começou a estar empolgadão. Então, daí essa alta também do Bitcoin, que ajudou também a eu trancar a faculdade. Eu ver ali o quanto que dá pra fazer com aquilo, também ajudou a me trancar. Você falou que você é rico? Olha o naipe, olha o cara que chegou aqui, ó. Não, 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 não sou rico, não sou rico. O meu é sequestro. Cara, que legal, e tá dedicado. E você começa, e onde você vai fazer a faculdade de economia? Cara, não tenho certeza ainda. Eu acho que provavelmente eu vou fazer na Positivo. Tem a opção da Federal também, mas na Federal tem que passar no vestibular, que não é difícil, mas eu não queria gastar tanto tempo pra isso, né? Dedicar tanto tempo nisso. Ele começou na FAI, falou que lá é bem boa, de economia. Ah, na FAI? É, parece que ela começou como faculdade de economia, e ela é meio que referência, de lá vai uma... Acho que ali na FAI Business, né? Isso. Ah, ali é massa, porque ele perde a massa. E tem toda uma história em cima da economia, por isso que ele escolheu lá. Porque eles têm um puta fundamento, os professores estão lá, é muito atuante, é muito prático. Lá eles já são meio que mercado de... Tem uma galera que se formou lá trabalhando uns puta bancos, XP, o cara ali já meio que encaminha. Tem um network interessante. Eu achei legal. Não sei se eles falam isso pra vender e manter o cara lá. É, não sei, né? Pagando a mensalidade, mas é mais ou menos esse caminho. Ele tá bem feliz lá. Começou duas semanas, tá empolgadão. Olha só. É um bom caminho. E aí... Cara, sabe o que eu percebi? E uma coisa que eu vi, teu Instagram, teu Instagram, eu vi. Porque acho que é a primeira vez que você conversou comigo, inclusive, no Instagram. Eu falei, cara, Instagram alto, com uma dicas legal, mas você não aparece. Você fala bem, tem uma cara boa. Mas por que você não aparece? Porque você tem 20 anos de idade, você acha que ninguém vai levar a credibilidade? Então, então, eu também tem isso, assim, que eu penso, se eu aparecesse, se o primeiro contato da pessoa comigo foi me vendo, assim, vejo, ó, esse cara não sabe de nada, né? E daí, esse primeiro contato que eu fico mais, meio assim, né? De aparecer, assim, para as pessoas do primeiro contato. Mas, tipo, a galera que fica no VIP ali, eu acho, se eu aparecer ali, tranquilão, porque a galera já me conhece, já me acompanha ali há um tempo, daí é bem mais tranquilo. Mas esse primeiro contato que eu também vejo como uma barreira. Só que no criptomercado, eu também considero que é um mercado que, como posso falar, favorece quem está começando, assim, que meio que... Que é um jovenzão, né? É, não importa o que, qual idade você tem, importa se você está contribuindo para mim ou não. Tipo, importa se tua página aqui está dando uma informação relevante para mim ou não, ou se é qualquer coisa. E também tem esse ponto do criptomercado, que é um mercado que também é bem forte no Twitter. E no Twitter ali, pode ter uma conta ali, sei lá, com uma foto de... Tipo, com uma foto nada a ver ali, e a pessoa tem seguidor porque ela contribui muito. Entendi. Tem também esse quesito. Eu acho que você está... Eu vou te ser bem sincero, eu acho que é uma crença tua. Porque eu vejo muita galera... Eu sou um cara, tive uma empresa de lançamento de infoproduto. Então, acompanhei muita gente que vende infoproduto, os experts. É uma molecada da tua idade, cara, que está muito rica. É, tem isso também. E não muda nada. Inclusive, cara, fazem vídeos engraçados para fazer campanha. Fazem vídeos cômicos, entendeu? Tem um lá que é muito engraçado, cara. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bom. Os vídeos de chamada dele... Se vai de astronauta, faz pirata. Novão. E... Acho que você não vai lembrar, sabe quem é? Não me lembro agora, cara. Não me lembro o nome dele. É muito bom, cara. Michael, não sei o quê. Cara, o Novão deve ter uns 24 anos. Cara, o cara é bom, mano. O cara é super respeitado. Vem de curso a rodo de tráfego. O outro, o Pedro Sobral, que hoje é o cara... Ah, é do tráfego, né? É do tráfego. Mano, tem 20 e poucos anos. Ele começou com 20 anos. 20 anos a gente vai fazer tráfego para a Natália Árcores, sabe? Tipo... Ó. Mano, e nem assim. O cara... Tá temporal, velho. O cara mete a cara lá e faz. E é do jeito dele. Ele... Cara, eu acho que é uma crença tua. Acho que... Talvez, talvez. É. Acho que se você falar legal, com propriedade como você está falando, não vejo por que você não está ali aparecendo mais. Eu acho que vai trazer mais benefício. Porque, assim, eu acho que se você aparecer mais ali, você falando, vai trazer... Vai ter as pessoas que vão ter esse... Ah, moleque. Mas eu acho que vai trazer muito mais volume de, sei lá, de seguidor, de cliente, de gente do teu grupo que compra teu PDF. Que o contato é maior ali também, né? O contato é maior. Do que só ali um post ali com a foto, não sei o quê e tudo mais. Mas, então, essa galerinha que não vai te comprar porque não vai comprar por causa da tua idade, também não vai te comprar porque você não aparece. Entendeu? Eu acho que é muito mais... Galera, você... É muito mais pessoas que não vão te comprar por causa que você não aparece do que você aparecer e ser jovem. Eu acho. E eu fiz alguns lançamentos aqui. Olha só aí, cara. Eu acho que eu tenho razão. Desculpa me arrogante, mas eu acho que eu tenho razão. Eu acho que se aparecer, falar bem, gerar conteúdo, conteúdo em vídeo, de valor, vai vingar um monte. E pior que tem uns... Pega os cortes. A gente faz os cortes aqui no dia que lança. Pega os cortes. Na íntegra, você não pode usar. Você não pode republicar por causa de strike. Mas os cortes, sim. Então, eu vou te mandar os cortes, você joga lá no teu Instagram e vê se não dá boa. Beleza, beleza. Entendeu? Vê o que a galera acha. O que você está nos compromissos que você está aqui no podcast e um cara idiota falando merda. E aí você não tem tanto compromisso. Vê o que que dá. Só não vejam isso. Entendeu, cara? E tem uns caras no vão mesmo. Eu vi esse tempo no Instagram. Tinha um cara que estava famosão. Acho que ele tem 15 anos e ele fala sobre investimentos. Ah, exatamente. Tem cara esses dias que eu estava vendo no TikTok lá um cara que também é do mercado digital, marketing digital, fez curso, não sei o que, está milionário. Então, 17 anos. É, no marketing digital tem bastante gente assim que explode do nada. Mas tem no mercado financeiro também. Tem no mercado financeiro. É, um pouco mais raro, mas tem. Um pouco mais raro, mas tem. Uma molecadinha também de clipe. Cara, eu acho que vale a pena ser... Sei lá, já estou me metendo no teu negócio. Mas foi uma coisa que não me incomodou, porque não é uma coisa que eu tenho buscado no momento. Mas eu falei, por que não, né? Vi ali que você tem... O que você produz de conteúdo do seu jeito é bacana e não meter a cara lá, fazer umas lives, meter canal no YouTube, fazer uma coisa legal. É uma opção máxima. Porque, cara, eu vi caras grandes falando de cripto e eu não entendi. Tudo bem. Eu não fui... Ah, eu pesquisei. Errores. Eu vi dois, três vídeos e desisti. Né? Eu não tinha com muito saco de querer entender. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Mas no YouTube tem bastante conteúdo também. Tem bastante conteúdo. Não, mas alguém você tem que seguir. Você está perdido. Porque tem aquela pessoa que quer fazer o que você faz, aprender a fundo e ter segurança no que está fazendo, não depender dos outros. Tem gente que é assim, ok. E tem gente que não tem paciência. Tipo eu. Hoje eu não tenho paciência. Pode ser que eu mude. Não tenho saco de aprender. Então eu prefiro pegar lá, entrar no teu... Pagar uma taxa por mês, entrar no teu grupo e você me guiar. Entendeu? Um dos caras que a gente lançou aqui, quando tinha agência, era um cara... Era ninguém. Ninguém. O cara não tinha nem Instagram. Montou do zero até o primeiro lançamento do cara em quatro meses e meio. O cara começou a produzir conteúdo de leilão de imóveis. Leilão de... Ele é para vender. O que você faz? Um grupo fechado? Uma mentoria? Cara, brother, ele está voando, cara. Voando. E não tinha nem Instagram. Não tinha nem Instagram. Fez seis mil reais de faturamento em dois dias. Olha só. Entendeu? Por quê? A maioria é a galera que compra o curso dele. Acho que é uns dois mil. Não é um curso. Não tem curso. Tem um ou dois vídeo base. Mas é a mentoria dele. É a mentoria. É um grupo fechado que os caras... Pá, ele vai mentorando. Faz aqui. Se liga a isso. Acessora. Hoje é um grupo do WhatsApp gigantesco. Onde ele está ali liderando isso. É que a galera troca essa informação. É... É... Mano... Cara, o cara... É... Mano, eu não sei te explicar. Ele... Ele... Mas o cara estourou, né? Estourou. 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 Ele... Ele... Não tinha nada. Começou a fazer isso. Bombou. Ele só mentora ali. Porque a maioria é uma galera. É piloto de avião. É médico. É advogado. Não tem a menor saco. Para fazer o que ele faz. Então a pessoa quer o negócio machigado. A grande maioria... Você vê o grupo. Eu estou nesse grupo. Você vê o grupo, cara. É tudo empresário, médico. O cara... Meu, piloto de avião. Então é uma galera que não tem o menor paciência para se aprofundar nisso aí. Imagina um piloto de avião que tem que estudar para caralho todo ano de um avião comercial. Um médico, né? Um médico. O cara já estuda para... Imagina que o cara vai parar para aprender que é um mundo muito desligado do dele. Mano, o que eu vou aprender leilão? Vou ficar lá gastando tempo em site para ver. Será que eu estou comprando certo? Será que eu disse o quê? E se tiver que despejar alguém? Para quem eu procuro? Cara, o cara anda machigado. E essa é a ideia do meu grupo VIP também. Eu dou essa assistência mais pessoal. Pessoal. Para a galera. Tem o e-book também. Porque eu também gosto que a pessoa saiba ali o que eu estou fazendo. Porque também só para o grupo VIP eu falo quando eu estou comprando alguma coisa, quando eu estou vendendo e explico por quê. Ah, então você mostra. Eu ia te perguntar isso. Você mostra os investimentos para o teu grupo? Aham. Você abre. Os que eu faço, sim. Eu falo... Porque o Tiago Nigo cresceu nisso aí. Mostrando o caminho dele. Que eu falo a minha posição e por que eu estou fazendo aquilo. Qual o sentido daquilo. Eu também gosto que a pessoa saiba alguma coisa ali. Por isso tem e-book. Para a pessoa ver se aquilo que eu estou fazendo faz sentido para ela mesmo, de fato. Entendi. E também qualquer dúvida, qualquer coisa, a pessoa pergunta ali. Mas tem e-book que tem quantas páginas, por exemplo? Ah, não tem. Acho que tem 89. Pô, tem um livro, cara. É, um livrinho ali. É, o cara já tem que estudar. Você tem que fazer uns três vídeos, cara. Fazer uns vídeos ali para o cara, para os preguiçosos. Galera, você tem que pensar. O meu público é a galera que não tem saco para se aprofundar. Então, o cara que... Cara, me corrija se eu estiver errado. Embaixa teu PDF, teu e-book. É a mesma galera que vai lá depois e entra no teu grupo? Também. Eu duvido. 80% do teu grupo não baixou teu PDF, porque não tem o menor a falar. Não, eu nem vou ler essa porra. Não, então, tem pessoa que vai direto no grupo mesmo. E tem gente que lê o e-book, entende as coisas, aprende. Mas também quer ver o que eu vou falar ali sobre a coisa, né? Mas é meio raro, assim, as pessoas que mesmo lê o e-book e fala, não, beleza, eu entendi, daqui eu vou para frente. Não é tão raro, mas são poucas as pessoas que são assim. Que também é um pensamento legal, porque se a pessoa aprende, isso eu faço para mim também. Eu costumo não ver análise técnica de outras pessoas, que isso pode influenciar na minha. Tipo, eu sei ler, eu abro ali meu notebook e vejo. Mas não preciso ficar olhando o que as outras pessoas estão falando para eu ter minha própria opinião. Porque você consome isso todo dia. Sim, sim. Você vive isso todo dia. Você está se especializando nisso. Você é o cara que está vivenciando isso dia a dia. O cara que está ali no teu grupo, ele não faz isso, porque ele tem os outros compromissos do dia a dia. Ele quer mastigado. Ele quer mastigado, cara. Ele quer, ele sabe, ele tem uma base de entendimento. Às vezes tem o e-book daquela primeira base. Às vezes tem o e-book de 89, mas o cara olha e fala, tá, entendi, mas já veio que eu tenho que me fuder igual. Então eu prefiro ir lá no grupo. Quando eu tinha gente de lançamento, se eu tenho uma ideia, 90% das pessoas que me contratavam, que contratavam a empresa, não era só eu, tinham comprado o curso do Fórmula de Lançamento do Érico. Depois do curso ainda. Depois do curso. O que acontece? A pessoa acha que é fácil, compra o Fórmula, vê que tem um caminho para fazer, que tem que se dedicar para cacete. O Fórmula é muito bom. E não quer a pessoa fazer tudo isso. Quando a pessoa percebe que ela tem que se fuder, ela fala, será que tem alguém que eu pague e resolva para mim? Era isso que eu entrava. Minha empresa entrou nesse apelo. Você quer que a gente execute, te ajude a executar o Fórmula? Você tem as suas obrigações. O cara, o expert tem as obrigações dele. Mas a galera que vem aqui e fala, o quê? Eu mexo em tráfego? Criar página de venda? E dá trabalho, dá trabalho. O cara fala, não, eu não vou lá. Dá trabalho que eu faço isso também. Então. Negócio, tem que estudar. Tem que estudar. Aí você termina lá o Fórmula, você fala, tá, agora eu tenho que aprender a fazer uma página. Tenho que aprender a contratar um domínio. Aí você fala, puta, aí você vai, vai, vai. Não, cara, o cara acaba falando, não, vou hackear o caminho. Vou hackear o caminho. Quanto tempo temos aí, Lola? 49. 49? 49? Caralho, voou o papo aqui. E confesso que ainda não tô muito manjando de... Ele é bom, já vi que ele é bom. Mas eu acho que eu que sou bem burro. Você entendeu, Lola? Não, mas no início também é difícil. No início ninguém sabe nada, né? Sobre qualquer coisa. Mas como é o seu perfil que entra no teu grupo e fala, faça metade do serviço? Eu tô tranquilo. Eu acho que a gente tem que ser bom no que faz pra pagar o que não sabe, sabe? Fazer o que sabe pra pagar o que não sabe. Ser especialista em alguma coisa, em lançamento, como é o seu caso, ali... É, não tô mais atuante. Ah, não tá? Mas... Cara, na verdade é assim, eu tô conversando com o meu ex-sócio da gente, sei lá, retomar a agência, mas a gente tá conversando muito devagarzinho aí, muito cautela, porque tanto ele quanto eu estamos em novos projetos, isso aqui é um, e talvez a gente não tenha tempo pra tocar da forma certa, porque... Por que que eu dei uma desencanada? Tá muito trampo, bicho. Mesmo fazendo pros outros, dá muito trabalho. Não é fácil. A galera acha... A galera, quando conta, acha que é bem facinho. Cara, e falando também sobre isso, também com relação ao day trade. Muita gente entra pra esse mercado, eu... Não é uma coisa que eu aconselho, mas muita gente entra pra day trade achando que vai aprender e da noite pro dia vai fazer dinheiro. Cara, day trade dá certo. Você consegue fazer dinheiro. Mas, eu penso o seguinte, se você estudar pra fazer day trade, aprimorar suas técnicas a cada dia, o mesmo tanto que um médico estuda pra fazer a profissão dele, daí sim você pode ganhar dinheiro. mas, se você não estiver disposto a isso. Exatamente. E a vida do day trader é, tipo, tem aquele holofote, assim, de uma vida, não sei o quê, que o cara, como posso falar, é uma vida mais luxuosa, assim, não sei o quê, é glamurosa, mas, eu, pra mim, a vida do day trader não tem esse glamour, assim. Pra mim, é, tipo, o cara tem que ralar ali mesmo. O day trade tem um estereótipo, assim, desculpa, não quero ser preconceituoso, que minha mãe foi, ela conviveu. O day trade parece o corretor de imóveis. Pega dois, três meses, bom, o cara enche o cu de ganho de dinheiro, aí o cara compra carrão, aquele estilo de vida foda, daí ele, dois meses, tá fudido. E aí, porque não vendeu nada. Eu tenho essa, essa impressão. É, disso acontece. É, porque o cara tá ali num risco, pô, o cara tá numa aposta louca. Aí, mês bem, mês bem, eu arrebentei. Aí, vai aquela ostentação. O cara que mexe com isso aí não é humildizinho. Não. Não é humildizinho. Não é. E geralmente, a pessoa quer dinheiro rápido ali, quer dinheiro rápido, quer ostentar, eu até vejo pelos expertos que pintam aí no Instagram vendendo essa história. Os caras que vendem sonho, né? Vendem sonho. É, complicado. E a maioria que entra nisso vai perder, porque a maioria não tem tempo pra se dedicar a isso de verdade, a melhorar a técnica aqui, que tá usando, ver os erros, anotar os erros. A maioria não tem tempo pra fazer isso. Não tem saco pra fazer isso, né? E quebra. E quebra. Simplesmente isso. A maioria. Ainda mais no criptomercado. Ainda mais com essa alavancagem que eu falei que a pessoa... É, o cara enlouquece. E a pessoa, às vezes, ganha um dinheiro de primeira, como você falou, acha que tá bom, vai tentar fazer igual a segunda vez e quebra. Perde tudo. Exatamente. Outra pergunta. Curioso. Porque eu até falei com os meninos, ah, vem um rapaz aí do criptoboy. Eu falei, por que que é boy? Aí é boy. É criptoboy. Mas por que... Mas não é boy com isso. Então, tá com i porque acho que o boy, acho que na época eu acho que não dava pra usar, que já tinha alguém. Já tinha. Daí eu coloquei com i também. Mas com i, assim, eu vendo canais de fora, pessoas de fora, é relativamente normal, assim. É, porque você não aparece, então o cara não sabe a fonética do teu canal. É, isso sim. Eu chamei o criptoboy. Eu queria entender. Eu falei, será que ele trabalha com criptomoeda em cada agronegócio? Eu comecei a pensar em alguma coisa do tipo. E da onde veio esse nome? O criptoboy? Cara... Operatividade, por ser... É, é. Por ser um pouco mais novo e também porque tem um canal que é um pouco... Eu não gosto muito desse canal, mas é um canal famoso, que é americano, tem o BitBoy. Ah, entendi. Daí eu criei o criptoboy que... Tipo, não existia nenhum criptoboy grandinho, assim. Só tinha... Acho que tanto perfil que usou esse nome que eu não pude usar era um perfil minúsculo, assim, que nem tinha post. Você é curitibano? Eu nasci em Paranaguá, mas moro em Curitiba acho que há sete anos. Ah, tá. Paranaguá é aqui perto. É, aqui do lado. Ah, então tá. E você mora... Bom, há 20 anos você mora com os pais ainda, né? É, mora com os meus pais. E a tua irmã virou investidora? Não, minha irmã não. Minha irmã desencarnou. Minha irmã é psicóloga, ela. Ah, é mais velha já. É, ela é cinco anos mais velha. E aprendeu inglês com o professor? Eu aprendi legalzinho. Ela não aprendeu tanto. Desistiu? É, desistiu um pouco. Tá, vamos lá. Pano de fundo. Curitiba Podcast. O que que você mais gosta aqui em Curitiba? O que te brilha os olhos aqui em Curitiba? Em Curitiba? Cara, primeiro, eu gosto do clima. Clima eu gosto muito, porque Paranaguá, no verão, Paranaguá é muito quente. É, tipo, absurdo. O ventilador é o mínimo do mínimo. Quando tá muito, precisa de ar mesmo. E aqui, tipo, no inverno é frio, beleza. Mas no calor, não é calor de verdade. Eu acho calor, eu acho quente. Entendi, é que é fácil. Então, mas comparando com Paranaguá... É que nem a minha referência com coisas de Paranaguá, mas quando eu sou para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é insuportável. Só que eu acho que Paranaguá é muito abafado também. É meio, sei lá, o calor é tenso. Não dá vontade de fazer as coisas lá. Então, o clima é o que mais te chama... O clima e também, porque meio que minha vida aqui foi em Curitiba também. Tem esse lado mais pessoal, né? Tá, e uma... Você viu falando ali com o Anderson uma dica gastronômica que um garoto nerd de 20 anos come aqui em Curitiba? Então, eu vou ser um pouco clubista, mas não sei se você conhece a pizzaria Chocolate com Banana. Não. Não conhece? Não. Então, já tem bastante tempo, já é grandinha, e eu recomendo ela, que é da família do amigo meu, e é muito boa. Tá certo, lógico. Tu vai recomendar o quê? É? Dos amigos. E é bom, onde fica? Fica no Gulange ali, eu acho que perto do Alto da 15, mais ou menos ali. Hum! Eu achei que você conhecia, que é famosinha assim já. Cara, eu sou um turista aqui ainda. Eu sou um turista, eu tô quase 5 anos aqui, eu acho que 4 anos e meio, eu nunca perco as contas, mas eu não conheço Curitiba, cara. Quer dizer, eu gosto, eu conheço de andar, mas assim, se eu frequentei muitos lugares, não, só os mais clichês. Madeiro, eu não fui no Madaloso ainda. Não conheço. Fui uma vez. Eu nunca fui no Madaloso. Madeiro sim, mas assim, mais clichês e os mais famosos, eu digo, de gastronomia. Mas, por exemplo, os pontos turísticos aqui, que é famoso, que o ônibus faz, eu não sei, nenhum de é. Cara, então, eu sou quase igual. Esses tempos, eu fui no Parque Bariguí. Mas... Eu nunca fui no Parque Bariguí. Eu, 7 anos, não tinha ido no Parque Bariguí. A maioria também eu não fui. Eu não tenho essa noção turística de Curitiba. E tem lugares, às vezes, que eu tô indo, já andei bastante aqui em Curitiba, claro, até pelo meu trabalho, mas tem lugar que eu vou que é, tipo, é novidade pra mim. Eu me sinto, tipo, turista. E eu gosto dessa sensação. Eu não faço, eu não tenho muita questão de ter pressa pra conhecer os lugares. Porque essa sensação de ser sempre novo é... É legal também, né? É legal, é legal. É gostoso pra mim, entendeu? Sempre tem um lugar novo, um ponto turístico novo. Se eu pego desesperado, cara, quero conhecer tudo logo, acaba... Acaba, e eu vou já enjoar. Apesar que aqui em Curitiba é muito bom, eu não acho que eu não enjoaria, mas aí você fala, ah, assim, daqui a pouco alguém me convida, eu falo, mas ali, deixa eu que não conheça, surpresa, eu fico deslumbrado, igualzinho um turista. É muito legal, cara. Cara, que São Paulo, tipo, São Paulo é grande, mas tem o trânsito, tem poluição, tudo. Cara, Curitiba, eu acho, eu nunca fui em São Paulo, mas, pelo que eu sei... Sabe quantas vezes, eu era, eu já abri na televisão, publicidade, eu era diretor e tudo mais. Sabe quantas vezes eu gravei embaixo do MASP, na Paulista? Quantas? Eu devo ter gravado ali, sei lá, umas 40 vezes. Embaixo do MASP. Eu nunca entrei no MASP. Não sei como é dentro. Você acredita? Eu não sei como é dentro. Fiquei duas horas lá. Uma vez eu entrei sem querer no Copan. Fiquei surpreendente, o Copan, que é aquele prédio em S, grande coisa também. Assim, não vi nada demais, mas, vários pontos turísticos de São Paulo, não foi da minha ideia, de eu ficar parado na porta e não entrar, assim, tipo, não entrar, não sei como é. Deixa eu ver se eu lembro o outro agora. Alguém lembra de um ponto turístico de São Paulo? Vocês conhecem? Tá vendo? Fica só jogando videogame, meu caralho. Não tem cultura. Só quer saber de tatuagem, tem que ser que nem ele, tá vendo? 20 anos, futuro milionário. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô com uma esperança no meu filho pra me aposentar? Ah, Ricardo, brigadão. Eu fico felizão que você tenha vindo aí, tenha conseguido já vacinar, pra vir aqui bater um papo. Adorei o papo. Confesso, eu não entendi 100%, mas eu acredito que muita gente tenha entendido. Como é que a Lola desmistificou pra você, Lola? Então, e pra quem não entendeu muito ainda, é só ir na página, Instagram, arroba, criptoboy. Então vai estar aqui na descrição, vai lá, baixa um papo com ele, entra no grupo, quer abrir valores de PDF, de grupo, alguma coisa. Cara, prefere que seja... É melhor pra pessoa ir no site, porque eu também não gosto de dar o valor assim, porque senão a pessoa avalia pelo valor, não pelo conteúdo. Tá. Prefiro que a pessoa entre no site, não, 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 é só hoje, tanto, deixei ele se vender. Mas é barato, mas é barato, é barato. É mais barato que tudo aí que tá no mercado. Valeu, garoto, brigadão aí.